A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações, e se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia meus lindos, que a paz dos senhores esteja com todos vocês. Hoje, o nosso campo de estudo é a segunda etapa sobre precauções e orientações ao planejar o plano de negócios. Portanto, tenham uma boa aula e não se esqueçam de deixar um like dando aquela moral ao nosso canal da TV Lima Júnior, ok? Bom, rememorando a aula passada, que ao elaborar o plano de negócios é indispensável ter algumas cautelas. Portanto, vamos enfatizar mais quatro pontos importantes que vai do décimo ao décimo terceiro. Décimo ponto. Soluções técnicas nem sempre podem ser implantadas. É comum que um empreendedor contrate empresas de programação que oferecem serviços de aplicativos na área de gestão empresarial para organizar e armazenar informações importantes da sua empresa, que vai desde o planejamento, desenvolvimento, produção, vendas, até estratégias para comercializar e divulgar os produtos, afim que a empresa possa ter um controle do volume de vendas, receitas, despesas e a quantidade de mercadorias em seu estoque. Mas, mexer com números, contratos, estoques, vendas e produção pode se tornar perigoso, pois especialistas alertam que é necessário sempre profissionalizar o negócio, pois a todo momento surgem novidades de produtos e serviços e é preciso sempre planejar para a empresa não perder dinheiro. Outro ponto significativo. Ajuda online pode ser útil. Estamos em uma época em que a maioria das decisões de compra dos consumidores está baseada em pesquisas feitas pela internet, devido à comodidade e eficiência, pois é através dessa ajuda virtual que os negócios da empresa venham a crescer cada vez mais. É por meio desse site de vendas que os estabelecimentos têm a oportunidade de disponibilizar informações sobre a empresa, promover produtos e serviços para o mundo, mostrar novidades e lançamentos, atrair novos clientes, promover a comunicação com clientes via e-mail, formulario eletrônico, blogs e redes sociais, permitir aos clientes preencher os formulários eletrônicos com ordens de compras dos produtos, receber relatórios com informações sobre os interesses dos visitantes e abrir novos mercados sem grandes despesas com propaganda. Enfim, é a aposta certa para que essa empresa aumente as suas vendas e fature bem. Décimo segundo ponto, mas não acredite em tudo que vem pela internet. Vender pela internet se tornou hoje uma necessidade para as empresas que buscam expandir. A indústria brasileira de comércio eletrônico se fortalece ano após ano, e essa tendência também é observada na América Latina e no mundo inteiro. Exposso a marca online não apenas proporciona maior reconhecimento entre seus potenciais clientes, mas também se o negócio fica aberto 24 horas. Isso significa que você pode vender seus produtos online todos os dias do ano. Você pode segmentar, ou seja, separar seu público-alvo em diferentes cidades e estados, pois não há limites geográficos que impeçam suas vendas. E comparado a um local físico ou showroom, os custos fixos de vender pela internet são menores, pois a atividade não exige espaço para expor as mercadorias. Afinal, as opções para vender pela internet são variadas. Mas cuidado, a chave não é oferecer seus produtos em diversos canais de vendas, e sim escolher aqueles que estão mais alinhados com seu negócio. Portanto, o empreendedor deve ser profissional, deve encontrar seu público que irá atingir quais são seus hábitos e desejos para entrar com um negócio focado e tentar driblar a concorrência. O empreendedor deve aparecer para que o público perceba sua presença e investir na propagação da sua empresa através de diversos caminhos, como anúncios online, redes sociais, divulgação da empresa e outros formatos. Ele também deve relacionar-se com seu público, seus parceiros, fazendo contatos com os mesmos e não deixando sem respostas. Cuide da imagem da empresa, porque a empresa precisa ter muito cuidado com o que fala e com como se posiciona na internet. Como a interação com os usuários é muito rápida, principalmente nas redes sociais, um simples comentário pode dar início a uma situação embaraçosa e pode comprometer a imagem da empresa. É preciso ser objetivo, rápido e transparente com seu público. O empreendedor também tem que ser verdadeiro com seu cliente. Esse é um cuidado esquecido por muitas empresas que prometem coisas que não podem cumprir e não entregam o resultado prometido. Entenda que, em um negócio online, toda operação será feita sem contato, o tal olho no olho, somente através de interações via e-mail ou saque ou via telefone. Isso significa que a confiança precisa ser construída naquele ambiente para que a venda seja efetuada. Por isso, nada mais justo do que ser fiel e comprometido com seus clientes. Preze pela qualidade. Invista naquilo que sua marca vende. Melhore o atendimento ao cliente. Treine seus funcionários, que certamente os resultados melhores virão. Busca um diferencial. A empresa deve possuir um diferencial a mais e que a coloque à frente das demais outras empresas. Um atendimento personalizado, cuidadoso com o cliente, por exemplo, já peça como diferencial para a sua empresa. Planeje. Quem deseja abrir um negócio na internet certamente não fará por hobby. Portanto, planeje-se e visualize possíveis cenários, saídas alternativas, pois segundo o ABCcom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2015, de 45 mil empresas online desapertam no país, 70% são consideradas falidas, pois não conseguem vender 10 unidades de produto ou serviço. Esse dado mostra que planejar é importante, pois se sua empresa não consegue vender um número mínimo, ela é considerada desvalida e certamente pagará um alto preço em pouco tempo. Portanto, planeje, poupe e busque soluções antecipadas. Defina metas. Você deseja abrir um negócio, então qual a sua meta ou objetivo? Pensar nessa pergunta ajudará você e sua equipe a buscar resultados a serem atingidos com mais motivação. É preciso começar algo sabendo exatamente o que quer e como vai fazer isso, pois assim a empresa conseguirá se manter em um ambiente competitivo. E para finalizar, o décimo terceiro ponto sobre precauções e orientações ao planejar o plano de negócios diz que todavia as dificuldades das pessoas devem ser consideradas, ou seja, muitas pessoas consideram difícil ao desenvolver um plano de negócios em virtude dos desafios existentes. Realmente, as dificuldades são inúmeras, mas não são motivos para desanimar ou desistir de tudo. Nesses casos, é recomendado fazer uma consulta com um especialista para que esse sane todas as suas dúvidas ou esclarece informações conflituosas para que a partir daí você mesmo saiba fazer seu próprio plano de negócios de acordo com a sua realidade. E, enfatizando a palavra dificuldade, conclua nossa aula com a seguinte frase na vida sempre vai existir obstáculos e através dessas diversidades que usamos para abrir os olhos não desistir nunca e continuar lutando porque a luta é diária e a cada ato de coragem faz com que nos torne um vencedor tanto no âmbito pessoal como no profissional. Portanto, vá até o fim, nunca desista, planeja, viva, agradeça, faça tudo valer a pena, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido de gostar da aula. E com a finalização do assunto sobre precauções e orientações ao planejar um plano de negócios, o nosso próximo encontro será na plataforma de atividades, cujo link disponibilizarei no grupo. Até lá, revise as temáticas aqui no canal Lima Júnior, pois os ajudarão na resolução das tarefas. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana, fiquem todos com Deus e até breve! Nós da Erenjo Zé do Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista as aulas e faça as atividades. . 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 Legenda Adriana Zanotto